Música Música Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também dono de todos Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo o mal Ele manda, ele pede também pra viver Porque tem autoridade a todo o poder Ele faz o derrotado e faz o vencedor Pra nos dar e ver se não guiar o seu amor Porque Ele é Senhor Música 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 Sua frente tira todo o mal Ele mata, ele pega e também faz de bem Porque em autoridade é todo o poder Ele cai com derrota e faz um vencedor Pra gozar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor Ele é Senhor Eu quero até mesmo sem deixar de não Ele faz em sua frente tira todo o mal Ele mata, ele pega e também faz de bem Porque em autoridade é todo o poder Ele cai com derrota e faz um vencedor Pra gozar a imensidão que há no seu amor Porque Ele é Senhor 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 Ele é Senhor